Battlefield 3 De iniciante para iniciante Sou Amy Roger E trago um gameplay comentado Mostrando a minha evolução no game Pelo título do vídeo Você deve achar que eu não seja a pessoa mais indicada Para passar dicas e informações sobre o game Mas Nos últimos dias Eu tenho aprendido muito jogando Battlefield E gostaria de passar para vocês um pouquinho da minha experiência Inicialmente no modo online Eu comecei jogando o modo conquest Joguei ele bastante porque é um modo que Privilegia quem tem pouca experiência no game Já que o objetivo principal do game Do modo é A captura de bandeiras Quanto mais bandeirinha você capturar Mais pontos você consegue E através disso você acaba Conseguindo evoluir um pouquinho no jogo Bom esse é um modo que eu recomendo inicialmente Mas não é só isso A gente Mesmo conseguindo evoluir O modo Priorizando Assim quem tem pouca experiência Acaba ficando difícil De você dar seguimento no jogo Porque Você vai chegar no nível E não vai conseguir evoluir Porque o nível Para se atingir Já fica um pouco mais alto E só com Conseguindo Pegar bandeirinha Não é 100% E como eu tinha bastante dificuldade Com a mira Já que eu não tenho muita experiência Em jogos de tiro Faz Os poucos jogos de tiro Que eu joguei na época do play 2 E o modo campanha Não Não dá essa agilidade pra gente Só jogando online mesmo É que a gente Jogando contra a especial A gente vê que tem muita gente Que joga muito E a gente começa a aprender Com os outros Como a gente deve agir Durante o jogo Uma outra grande dificuldade Que eu tinha Era a movimentação Como eu disse Eu era acostumado Com jogos de Modo campanha E as vezes Quando o negócio lá Fica feio É só Encontrar um abrigo Ficar ali por um tempo Esperar As coisas se acalmarem E você Pensar na estratégia Que você vai fazer Pra poder dar seguimento No jogo Um outro grande problema Que eu encontrei No início do game É pela falta mesmo De experiência Em manusear O controle Porque você Movimentar o personagem Movimentar a mira É... Pular Correr É... Muito comando Que você tem que fazer E você Acaba dando pane Já que a gente não tem experiência Fica um pouco Um pouco confuso Um pouco difícil De conseguir realizar Todos os procedimentos Ao mesmo tempo E... Visando Assim... Diminuir um pouco Dessa minha deficiência Com mira Com controle De personagem E movimentação Eu pesquisei um pouco Na internet Alguns vídeos Pesquisei táticas Não encontrei Assim muita coisa Encontrei alguns vídeos De gameplays mesmo E eu percebi Que nesse vídeo O pessoal se Movimentava bastante E esse era um dos meus Dos meus problemas Já que eu me movimentava pouco Acostumado Ainda com os games De modo campanha E... Eu comecei a me movimentar mais E... Tive uma... Percebi uma grande evolução Já que eu não Não morria tanto Igual eu morria no começo Que era uma coisa Que me deixava até Meio frustrado Porque... No começo A gente morre bastante E tal A gente... A galera joga mesmo E não perdoa Em modo... Em jogos Com modo campanha Você tá lá Acostumado A tomar vários tiros E... E não acontece nada E... E aqui Dois, três tirinhos É... É fatal E... Jogando... Só no... 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 Conquest Fica difícil Porque você fica Ou você se preocupa Em... No objetivo do jogo Ou você se preocupa Em... Colecionar kills E foi o que eu Decidi de uma hora pra outra Começar a jogar O time deathmatch E eu deixo a grande dica Pra quem tá com dificuldade Em... Prosseguir no game Por falta de... Falta de habilidade Falta de experiência Com... Com jogos de tiros Eu recomendo Jogarem o team deathmatch Ou squad deathmatch É um modo que vai te dar agilidade Porque... É o mata-mata clássico Né? Então... Você não... Você vai ter que... Ou você mata Ou você mata Não tem jeito E é um time... É um... Um modo que tá me divertindo bastante E... Nesse vídeo mesmo Que vocês tão vendo Esse gameplay É um... É um gameplay Que eu fui razoavelmente bem Eu até gostei desse... Dessa partida Mas... O que tá me ajudando bastante É o... A classe que eu tô utilizando Né? A classe suporte E... Depois que eu habilitei Um... Um item Dessa classe Que é o claymore Uma mina que... A aproximação do inimigo Ela detona Ou ela pode... É... Matar o... O inimigo Ou... Causar um dano aí Um dano grave nele E eu consegui Muitos kills Com... Com... Com essa tática De plantar o claymore Em locais específicos Um... Um... Outra dica Que eu deixo aí também É sempre Estarem atentos Na movimentação Do inimigo Através do minimap Isso ajuda bastante Vocês viram aí No último... No último kill Que eu consegui Que eu percebi Que um dos inimigos Tavam se movimentando Por... Por trás E um... Subia ele a escada Talvez pegava A gente distraído E eu consegui Pegar ele Antes que... Que ele subisse Mas um... Um deles conseguiu Eles vieram em dupla E um conseguiu Me... Me eliminar Mas... A gente vai plantando O... O claymore Em locais específicos E eu to pensando Também Em fazer um... Um vídeo Mostrando... Alguns locais Onde eu costumo Plantar os claymores Né Porque no... O Team Deathmatch Fica aquela loucura Então não tem... Não tem que uma pessoa Pensar bem No que tá fazendo Ou... Comandar pelo cenário Só ver a pessoa Correndo mesmo E... E o... Negócio ali Pega e tira Pra tudo quanto é lado Às vezes é interessante Que tem a concentração De... De... De tiro Só num local Vai todo mundo Dos times Vão se confrontar Num local só E... Uma coisa que eu recomendo Além do... Além de... De... De vocês utilizarem O... O Claymore E algumas coisas É ficar atento Na movimentação Do personagem E... Tentar criar estratégias Se você tá vendo Que seu time Tá todo mundo Indo pra um... De um lado só Tenta ir por outro Tenta levar O legal também É você jogar Com... Com... Headset E você avisar Ó Vou cercar pra um lado Metade da equipe Vai por outro Que acaba... Facilitando Olha aí O cara da minha própria equipe Acabou de... Destruir o... Meu Claymore Senão eu ia conseguir Mais um kill aí Pra... Pra minha equipe Mas enfim É... Eu tô gostando muito De jogar com... Com classe support Já consegui Já a minha... Star Service Jogando no... No suporte Aí... Mas tem um negocinho Que eu... Que assim É um pouco complicado Né? Apesar da arma Que... Que o suporte Da maioria das armas Que o suporte utiliza São... São potentes A... A curto e médio Alcança Mas a longo alcance Elas são... São fracas Né? E... E por ela ter uma... Uma... Quantidade enorme de... De... Balas Por cartucho São... Ótimas pra... Pra... Tentar estraçalhar o adversário Mas é... Assim... É o ruim que ela perde Pra maioria das armas Né? Principalmente a... A famas E a F2000 Que são arminhas Que tão me dando Dor de cabeça Mas mesmo assim Mesmo com a dificuldade A classe suporte No time deathmatch Tá saindo Tá saindo bem interessante Comigo Tô me dando muito bem Com essa classe É tanto que eu já tenho Duas estrelas lá Com o Claymore No mínimo Duas mortes Por... Por... Por round Que a gente consegue Né? E... Olha aí ó Minha mira Como é deficiente Praticamente o... O inimigo morto E eu consegui Deixar ele escapar Mas enfim É... É um... Assim... Eu tô gostando Do... Do jogo Por... Porque pra mim É experiência nova Eu nunca joguei online Jogo de tiro Né? Então tá... Tá sendo prazerosa E gratificante E... E é isso aí Eu tô me movimentando Tô... Tô... Tô curtindo muito Mesmo O... O... Modo online Agora tá terminando Aí ó Meu primeiro Gameplay Vamos aos resultados O... Peço um pouquinho De desculpas aí Porque o vídeo Ficou um pouco ruim Minha placa Foi... 13 barra 6 E... Pra quem era acostumado A matar 4 personagens E morrer 5 Só às vezes até mais Mas depois comecei A me movimentar Comecei a morrer menos Então ficava naquela média Né? Matava 4 Morria 5 Ou 6 E por aí E... E... Depois que eu comecei A jogar o Team Deathmatch Quando eu comecei a gravar o vídeo Eu já tinha conseguido Rankear 2 níveis Eu cheguei no modo... Jogando modo Conquest Eu cheguei até o... Level 14 Aí mesmo assim Eu falava Tá difícil Porque se eu vi um inimigo Por causa da mira Se eu atirasse Eu não matava Não acertava Se eu conseguia mirar Se eu conseguia mirar Quando eu atirar O cara me matava E ficava naquela Né? Eu... E... Não Aí eu falei Não Agora chega Vamos ver se eu consigo aprender Alguma coisa aqui Porque tá complicado Eu pesquisei também Na internet Vi alguns Os vídeos que eu vi Não achei muita coisa Achei Achei alguns vídeos aí Semana passada Retrasado aí Sobre... Sobre o pessoal aí Em português Dando dicas Né? Até recomendo aí O canal do Ghost 6 Quem quiser procurar Ele... Tem muita propriedade Pra falar de Battlefield Tem bastante experiência Com jogos de tiro E no canal dele Você também vai encontrar Bastante vídeos aí Do Battlefield 3 Que podem ser muito úteis Realmente Vale muito a pena Assistir os vídeos dele Eu não tô querendo Puxar sardinha Até porque ele não me conhece Não foi nada combinado Mas é um canal Que eu recomendo Na sequência Mais um gameplay Agora no cenário Cieny Crossing Esse cenário é bem Bem divertido De... De se jogar E... Uma das vantagens De... De se jogar No Team Deathmatch É que as partidas São bem rápidas Você não vai encontrar Partida maior que 12 ou 15 minutos E... Nesse cenário Geralmente as batalhas Se concentram mais Aí na... Na entrada Dessa... Desses arcos Aí onde se concentra Na maioria das batalhas Que eu encontrei E a maioria Dos confrontos Aí direto Se concentravam Nessas entradas E você percebe Que... Sempre que eu chego Numa entrada Dessa Eu tento Plantar um Claymore Um cara Marcando ali E... Eu vou plantando Esses Claymore Aí Vou tipo Protegendo A área Tanto Para ataque Como para defesa Nesse caso Como a gente está aí dentro A gente acaba se defendendo Um pouco Dos adversários Esse aí também Eu peguei na sorte E você vê que o pessoal Tenta invadir Essa área De qualquer jeito E... Nesse gameplay Até que nem tanto Eu consegui dar uma variada Legal no cenário Circular bem pelo cenário Mas nos últimos Os últimos rounds Que eu joguei Nesse cenário A maioria deles Acho que eu digo aí Que uns 95% Dos confrontos Foram Nessas três entradas Aí Tanto quando Ou quando a gente Estava lá dentro Ou quando a gente Perdia Essa entrada E o fogo direto Deu um resupply Ah uma dica também Vão sempre Espalhando aí Resupply Na verdade O resupply Eu estou Espalhando ali Mas nem tanto Opa Mais um kill Por claim Nem tanto Pela equipe Acaba assim Que eu preciso De De bombas E eu acabo Eu mesmo Me fazendo O uso Do benefício Do suporte Que é A opção De Passar munição Pro Pro pessoal Olha aí Eu cago Oitinho De onde eu estava E não consegui Matar o rapaz O inimigo E ele Foi Conseguiu Eliminar Então Opa Eu fumar sim Ganhei mais um Não sei se foi o kill Mas foi uma Assist kill Ali Que eu consegui Arrancar o sangue Do O sangue Do adversário Enfim Toda vez Que eu A minha estratégia Assim Local escuro E Que eu sei Que vai passar Adversário Eu Tento plantar Um Claymore Lá E Tentar Garantir Alguns Alguns kills Para a minha equipe Nessas aberturas Aí Essas aberturas Também tem No cenário Do metrô Você percebe Que ele tem Umas escadas E Geralmente O pessoal gosta De ficar Somente os inimigos Gostam de ficar Campado Nessas entradas Pra De longe Tentar Ganhar Alguns kills Aí Do 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 Meu time Aí Eu costumo Às vezes No Meio da luta Ou Logo no comecinho Ou perto do final Opa Mais um Mais um kill Aí via Claymore Eu tento Subir Nesses locais Aí Ver se eu consigo Pegar algum camper Que é um Um Uma coisa Que me deixa Meio assim Frustrado No Frustrado Não Mais chateado Porque Eu não sou Muito Bom Jogador Com Recon Ainda É uma classe Que eu não me dei Muito bem Apesar de gostar Muito de sniper Nos jogos de tiro Eu arrebentava Na sniper Porque Você não entra No confronto Direto Só que No modo online Aí é um pouco De diferente Porque É difícil Você achar Um Personagem Que fique Parado Muito tempo E a sniper Ela não mata Com tiro A não ser Que seja Headshot Se você Der um tiro Um tiro Que não seja Fatal Aí você Acaba denunciando Sua posição Olha aí Um companheiro De equipe Arrebentando De longe Eu já não tenho Essa sorte Porque Como eu disse Essa arma Ela não Favorece Muito Ela é Ela é De longe Ela não é Essas coisas O tiro Se desvia Muito Do alvo Nesse cenário Eu não recomendo Seguir muito Por Essa Praça Porque Ela é Muito aberta E você Acaba ficando Muito exposto Mas eu acabei Dando sorte Porque a batalha Está em outra Direção Você vê que Até ficou Meio Monótono Um pouco O gameplay Mas eu achei O pessoal Voltou Para aquela Posição Com certeza Tem inimigo No prédio Mas aí Eu Tentei outra Estratégia Vou tentar Pegar o pessoal Aqui de frente Geralmente Eles se concentram Nas entradas Nas entradas Desses arcos Onde o pessoal Mais se concentra Sempre acompanhando O ruim Que nesse Achei um cara Aqui Até acabei Me expondo Bastante Nesse Nessa passagem Que eu fiquei Meio Meio alvo No cenário Pronto Mais um Clayman Voltei Aqui Para campeão Um pouquinho Engraçado Agora vendo O vídeo Eu percebi Onde vinham Os tiros Só que eu fui Alvejado Tanto pela frente Como por trás Então fiquei Meio perdido E não sei Como O pessoal Atrás Não conseguiu Me matar E eu fiquei Circulando Por aqui Dando um pouco De bobeira Mas eu consegui Pegar uma Cena Meia Engraçada Aqui Momento exato Viram aí Momento exato Onde eu consigo Mais um kill Via Clayman Aí eu vi O pó quebrando Ali e tal Com certeza Deve ter inimigo Ali Pessoal da minha equipe O mapinha Não mostra nada Aí eu Fiquei dando soco Aí Eu não sei Como eu estava Eu morri Nessa parte Aí Fiquei um bom tempo Parado Olhando Contempando a paisagem Até que eu percebi Um inimigo Se aproximando Ali Num momento exato Acaba Minha munição Aí não tem jeito Aí eu já Denunciei minha posição E fui alvejado É isso aí pessoal Gameplay Está perto de acabar Este é meu primeiro vídeo Comentado Espero que tenham gostado Espero que as poucas Dicas que eu passei Sejam úteis E fico também Aberto aí Aos comentários Se vocês também puderem Me dar dicas Analisar aí o vídeo No que eu errei No que eu acertei Comentar Eu vou agradecer bastante Tenho Eu quero trazer Outros vídeos Além de alguns vídeos Inusitados Que a gente consegue Capturar jogando Algumas coisas Inusitados Que a gente consegue E fazer o vídeo Também mostrando Alguns locais Onde eu planto Os claimers Vou ficando por aqui Espero que gostem Deixo também O meu usuário Da PSN Se vocês quiserem Me adicionar Para a gente jogar Um pouquinho online Também vou gostar Bastante E acessem O Battlelog Para vocês verem A estatística do jogo Também recomendo Que é bem legal Sou o M. Roger E estou jogando Battlefield 3 E aí Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Tchau, tchau.